Essa máquina, ela vem com cabo para ser conectada ela na bateria. Essa aqui é uma fonte de 110x120 para 12V, mas é para ligar na bateria do carro ou em outra bateria. Então eu ligo ela no positivo, negativo, aciono o botão, ela já está ligada, ela já está funcionando em 12V. Essa máquina não liga ela na tomada, ela não é 110x120, é só 12V. Há necessidade de ter a fonte ou uma bateria para fazer o funcionamento dela, não liga e desliga. Então a gente vai fazer a primeira regulagem nessa máquina e serve para todas elas. Muda só o corpo da máquina, o nosso sistema de fazer regulagem, tudo é o mesmo. Então, de princípio, eu pego o paquímico, meço a distância entre castelo, seria essa distância. Primeiro passa, né? Segundo, eu vou passar para cá, entre a palpadora e a fresa. Ela tem que estar certinha aqui, ó. Para combinar entre aqui e aqui. Também temos que regular aqui, ó. Ficar a distância sobre fresa, para não cortar aqui, ó. Pode ver que eu estou passando ela ali, ó. Esse parafuso é para fazer essa regulagem aqui, para não ter perigo de pegar aqui no castelo. E aí vamos fazer essa regulagem aqui, que seria colocar a chave. A gente coloca a chave aqui, para regular agora o garfinho. Então eu vou regular entre a palpadora e fresa primeiro. Vou regular ela, regulei. Ela está certinha aqui e certinha aqui, ó. Entre a fresa e a palpadora. Agora trago ela para cá. Agora vou regular o garfinho. O garfinho tem que ficar na mesma medida, porque sempre vai trocar ela. Como ela já está regulada, o princípio é isso aqui. Ela pode ficar um pouco fora, com a distância aqui, ó. Daí eu vou aproximando ela, até ela acertar aqui e aqui. Acertou aqui, serve para todas as cópias. Daí é só fazer a cópia se precisar, né. Aqui, ela está zerada, porque eu já zerei ela. Se ela não estiver zerada, ela vai comer a chave do lado de cá, tá. Mas ela já está zerada. Então eu vou fazer uma cópia, uma original. Faz de conta que seria essa aqui, a original. Coloco aqui. Pego a virgem, coloco. Passo aqui. Acerto aqui para ficar igualzinho aqui, ó. Aqui. E aí é só fazer a cópia. Está pronta a cópia. Obrigado.